Aqui na passarela do Caronline vão entrar as modelos lindas da agência Siga Modo desfilando a nossa querida parceira Lu Camargo. E esse desfile traz pra você... O que que tá acontecendo, gente, né? Posse de calça, região... Tá fazendo calorzinho durante o dia, aí chega no final do dia, a temperatura vai caindo. Então a gente começa a entrar naquela coisa, né? Não tá frio, não tá calor, você ainda não sabe o que vestir. E aí a Lu propôs, muito bacana, calças finas com camisas clássicas. São composições que vão desde o trabalho, a happy hour, a balada, é a forma como você combina e como você utiliza. É roupa que vale o investimento, porque você sempre usa calça, aí você sempre vai usar camisa. Depois você pode trocar a camisa com shortinho, com saia, botar a calça com cropped, com blazer, com blusinha. Então, ó, tranquilo, tá? Então a gente vai mostrar pra você, inspirar aí o seu final de semana. Amanhã tem agenda, tá cheio de coisa pra fazer. Vamos desfilar, vamos ver Lu Camargo, trazendo então aí, olha, estampas, cores, gente. Sabe por que a gente ainda tá no inverno, que a gente quer ficar todo em preto, cinza e branco? A gente quer cor, DJ Michael. Nem pensaram só, que beleza. E olha que linda essa calça. Ela vem trabalhada num tie-dye, gente, super bonito. Olha aqui a mistura de cores. Vem cá, já vamos mostrar. Deixa eu pedir pra você virar um pouquinho de lado. Olha aqui que lindo, tá vendo? A diferença das cores na calça. Isso é muito legal. E Michael, pra quem tem um pouquinho de quadril, afina. Porque o escuro na lateral dá uma afinadinha, fica mais magrinho. E ficar mais magrinho é o que 10 entre 10 mulheres querem. Menos as modelos da Cigamato, que já são lindas, magrinhas, perfeitas, né? E olha que linda a estampa da blusa, cor. Blusa fina, gente, é seda, é um crepe. É lindo, misturado com setinho. Olha aqui, ó. Eu queria que o pessoal de casa pudesse sentir o tecido. Eu sempre, o que eu sempre falo, Michael? Invista em tecido bom, não é isso? Que o caimento faz toda a diferença na hora que você coloca um arroba. Põe um shortinho aqui, ó, uma sainha, fica super lindo. Esfriou? Joga um jeans, um casaco em cima, né? Lindo, ó. Esse tecido me parece ser bastante leve. É fininho, gente. E ao mesmo tempo ele cobre o braço inteiro. Então deixa você numa temperatura legal, né? O que tá acontecendo, né? Porque não tá aquele frio mais e não tá calor ainda. É, mas se você prestar atenção, Carol, o dia começou frio, pra variar. Fica quente, fica frio de novo. Então uma blusinha, nós poderíamos chamar de meia estação, é essa? Na estação, a gente pode dobrar a manga na hora que esquentar e depois descer a manga de novo. E a gente sai dos tons de pink, de rosa e vamos pros tons de azul. Aliás, na hora que ela entrou, gente, eu já bati o zóio nessa calça que eu gostei muito. Porque é uma calça linda, ela parece uma resina, ela vem com uma lavagem linda. Olha, puxando pro jeans, olha que calça linda. Tá vendo? Ela arrasou essa calça, Carol. Linda essa calça, né? Adorei. Isso aqui, esse nozinho na camisa, é um charme. Eu adoro trabalhar com... A gente sai daquela coisa de botar a camisa pra dentro, brotar assim, ficar muito formal. Então se você pode fazer um charmezinho, olha aí um nozinho na camisa. Ô Carol, eu não tenho os olhos treinados pra isso, mas isso é jeans ou é um tecido? Não, isso é um brim, viu, DJ Max? Mas ele é quase uma resina, é trabalhado com as cores do jeans. Não, e pela carinha da nossa modelo, é super confortável, né? Veste super gostosa pra você, ó. Gente, quer ir pra balada? Dobra embaixo, bota um saltão e bota aí um cropped. Ou então, joga uma blusa de brilho. Quer trabalhar? Desce a barra, fica mais formalzinho. Quer dizer, é uma roupa que você usa em tudo quanto é lugar. E a camisa é a mesma coisa. A Lu caprichou nas camisas e nas calças pra gente inspirar. Trabalho, balada, happy hour. A gente quer ficar bem vestido com a loja Lu Camaro. Tem muito mais opções pra vocês. Vamos lá, a gente tá falando de cor, de elegância, né? Olha aí, olha que linda essa calça acetinada, tá? Essa aí já vem mais fina, DJ Max? Essa é mais fina. Essa aí já sai até a noite, essa já enfrenta até um cocktail dress aí, tá? Essa não tem cara de trabalho, não. Bonita essa, né? Olha a cor que linda, gente. É uma cor que vai com tudo, tudo. É um tom assim, um ouro velho, uma calça super bonita. Pode investir. Olha pra você ver que ela traz um pouquinho flare, que a gente chama. Flare é a antiga boca de sino, que usava muito nos anos 70. Aliás, nos anos 70 está de volta. As passarelas desfilaram muita inspiração nos anos 70. Então ela vem justinha até a metade do joelho e depois ela abre. E o que que acontece? Pra quem tem quadril mais largo, ela harmoniza. Então ela fica, ela te deixa mais magrinha também. E renda, o que de renda, né, gente? Renda é tudo de bom. Agora, olha essa blusa trabalhando em três cores da renda. Que linda, bonita, né? Muito bonita. Laranja, ao marrom, ao branco. Linda a combinação. Super bonita. Essa dá pra tudo, Maicon. Trabalho, balada, sair, passear. É sempre que eu falo que é a combinação que você coloca. Me parece que o degradê tá na moda, né, Carol? Super em alta, Maicon. Super em alta também. Uma blusa linda, que você pode usar até pra festa. Se coloca aí com uma saia bonitona, um soltão, vai até numa festa. Tem mais. Adorei essa camisa, gente, que tá chegando. Eu adoro quando existe a mistura, composições que se misturam. Como, por exemplo, neste caso, o cetim e a renda. Aliás, tudo na moda é você conseguir misturar, você conseguir compor looks. E olha que legal, a Luca Margo já traz uma camisa com isso pronto pra você. Você não tem que ter o trabalho de pensar se vai dar certo. É só você vestir. Olha que linda essa camisa, misturando o cetim com a manga em renda. Linda demais. E mais uma vez a calça, que traz esse tecido, parece uma resina, tá vendo? Igual aquela jeans que a gente mostrou, mas essa nesse tom de lilás, saindo aí do lilás pro vinho. Muito linda também a composição. Linda. Gente, essa calça tem cara de que veste muito bem, né? Tá vendo as meninas assim? Tão felizes de estar com a calça, sabe? Tá gostoso. Veste super bem. Toda certinha até embaixo, bem tradicional a calça. Tô vendo que ela é five pockets, são cinco bolsos. Linda a calça também. E a camisa, que eu sempre falo. É uma camisa, gente, que ela imita uma bata, tá vendo? Ela não tem botão até o final. Então ela faz a composição de uma bata. Decote em V, que alonga a beça, gente. Alonga o pescoço. E eu sempre falo, quando existe uma linha vertical, faz com que a gente pareça mais alto e mais magrinho. Então tá aí mais uma opção. Pra quem ainda não sabe, eu duvido que você ainda não sabe, que a loja Luca Margo fica na rua Junqueiras, bem em frente àquela fonte linda, luminosa. Não tem erro. As meninas te esperam lá pra te atender sempre super bem, sempre com muito carinho e muitas opções. Eu preciso falar alguma coisa de preto e branco? Não, não preciso. P&B é clássico, gente. É o tipo de roupa, tá na dúvida, põe preto e branco, que não tem erro. E olha que linda essa bata. Parece uma camisa, mas ela vem... Gente, que delícia! Que delícia esse tecido! Olha, gente, é seda, fininho, levinho. É o que você falou, DJ Michael. Pra temperatura que a gente tem sentido aqui em Poços de Caldas, ela tá perfeita. Ela mistura também. Tá vendo esse escuro do lado? Gente, isso dá cinturinha, isso afina a gente. É o tipo de roupa que vale super investir. E eu quero lembrar também que todas as peças que a gente tá desfilando aqui no Caronline, lá na loja Luca Margo, você encontra em tamanhos maiores. Inclusive em plus size, DJ Michael. Ninguém fica de fora lá na Lu, viu? Pois é, todas as mulheres aí satisfeitas aí na Luca Margo. Ninguém fica de fora lá na Lu. Essa calça com essa combinação que ela tá fazendo aí, parece meio motociclista. Já tá pronto pra subir na moto, né? Ah, tá linda, Michael. Eu gosto muito. Porque como a bata é mais... Qual é a ideia aqui? Como a bata ela tá usando soltinha, a ideia é de colocar uma legging, uma calça mais justinha. Gente, e o que tem de opção de leggings lá na Lu, não é essa legging com cara de academia, não. É coisa fina, coisa linda. São vários tecidos, várias composições. Ela tem recortes aqui na lateral. Então são calças realmente bonitas. E é o tipo de calça que você usa no inverno, no verão. Tem que ter no armário. É leggings lindas como as que tem lá. A legging é desconfortável ou não? Muito confortável. A gente não quer nem tirar. Ah, esse aqui é o problema. E a gente tá falando de cor, né? Agora a gente começando a abrir aí um pouquinho pro verão, que logo, logo tá chegando a primavera e o verão. A gente traz cor. Porque nada melhor que colorir, né? Vamos trazer cor. Olha que linda essa composição de cores. Já traz uma tendência, que é a tendência já de primavera e verão. Blusas trazendo cores estampadas. Gente, e o tule tem usado demais essa transparência aqui. Parece que tá sem nada, né? E aqui embaixo tem o tule. Ele é bem fininho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? É bem fininho. E fica super bonito. Porque deixa... Fica sensual, né? Eu acho que é uma roupa que traz uma sensualidade. Mas é claro, sem ficar vulgar de jeito nenhum. Porque, olha, ela tá toda coberta e os ombros a mostra. Então fica bonito. Valoriza. Mais uma vez, a blusa em cetim. Até agora eu só falei coisa boa. Falei seda. Cetim. Cetim de seda. Olha pra vocês verem como a Lu realmente investe em coisa boa. E falando o quê? Que a gente tá trazendo aqui a Ana Rickman, que é uma marca exclusiva da loja Lu Camargo. Então se você não conhece ainda... E cores vibrantes assim, mais pro final de semana ou pode usar no dia a dia, Carol? Pode usar. Aí vai muito da pessoa, né, DJ Mike? Se o trabalho é um pouco mais formal, a gente pede que a pessoa faça a opção por cores mais sobres. Por exemplo, ela podia estar usando essa camisa aqui com uma calça preta, uma calça de uma lavagem escura. Agora, se o trabalho permite, se ele é mais informal, pode usar tranquilo. Você vai estar super bem vestido. Assim como o nosso modelo Gatésio, mas tá lindo e bem vestido. Olha a calça, gente. Olha o caimento. Isso é crepe, tá? Olha como cai super bem. Tem um detalhe aqui de zíper na lateral. Eu adoro detalhe. O zíper também foi super desfilado. Veio bastante tendência os zíperes voltas. Os zíperes já vêm com a pegada dos anos 90, né, que utilizou demais. Tá vendo como é o caimento? É roupa, Mike, que você veste saia. Agora é o seguinte, pegada dos anos 90. Mas nos anos 70 se usava muita saia. A mulher usava muita saia. Eu sinto falta das saias. As saias ou as mini saias, DJ Mike? As mini saias eu vou deixar por sua conta. Pois é, DJ Mike. Ficou bom, gostei. Mas as saias, né? As saias. Midi. O que é midi? É o comprimento que fica abaixo do joelho e acima do tornozelo. Que é exatamente esse vestido que a gente tá mostrando agora. Gente, o comprimento midi foi, olha, bombou entre as blogueiras no inverno. Toda, olha, a Tássia usou, a Camila Coelho usou, a Lala Noleto usou, a Camila Coutinho usou. O que elas postaram de comprimento midi. E aí, qual é a ideia aqui? É um vestido lindo da Naritma que já vem anunciando que o verão, o comprimento midi, vem com tudo de novo, tá? Elegância no arto. Então você sai daquela coisa, né? Da mini, não é longa, é midi, DJ Mike. É abaixo do joelho e acima do tornozelo. Uma dica pra quem é baixinho assim como eu, dá pra usar midi? Gente, dá. Só colocar o quê? Um salto, tá? Se você for baixinho e for utilizar o comprimento midi, não deixe de colocar um salto alto pra você não ficar achatado. Então é uma dica. Mas olha como a mulher fica elegante, DJ Mike. Fica elegante, fica elegante. Fica lindo, né? Você pode virar pra gente olhar o vestido. Olha que lindo, gente, que ele é. Eu acho que a mulher se destaca na multidão. Olha aqui, que lindo. Olha como ela é bonita, tá vendo? Olha pra você ver os recortes. Olha como veste, faz cintura, caimento. Perfeito. E além das estampas da Naritma, dessa coleção nova, estão lindas, lindas, lindas. É lindo, é um vestido todo em crepe. Acho que tem um pouquinho de neoprene aqui também, pra deixar aí a gente bem fino, bem acinturado. Gente, a gente sempre traz um pouquinho de opções. Por isso que eu sempre te convido a visitar a loja da Lula. Tem muita coisa. Tem tamanhos maiores. Olha, tem aí do 38 até plus size. Então tem pra todo mundo. Às vezes o pessoal reclama. Ah, mas vocês mostram coisa bonita e na hora que eu vou na loja não tem o meu tamanho. Vou fazer uma aposta aqui com você. Vá na loja pra ver se não tem, não é isso, DJ? É quase, eu tô vendo um jardim aqui na minha frente, Carol. Florido, né? Florido, lindo. Você tá vendo um jardim muito florido. Um jardim das meninas da Cigamora. É isso aí. Que arrasa. E da loja Lucamar do Taí 416. A loja 5 fica na rua Junqueiros. Próximo ali à Câmara Municipal. Próximo àquela fonte linda que tem ali na... Logo terminando a João Pinheiro. Ou começando, né? Dependendo de quem desce, de quem sobe, DJ. E telefone de contato pra você também, se você quiser ligar. Se gostou de alguma peça que tá aqui no Carol Online, quer saber se tem tamanho maior? 3721-6097. Só ligar e se informar. E se você quiser rever outros desfiles da Lu, está no nosso canal no YouTube, no Carol Online TV. Tem várias opções lá pra você. Lindo. Quero mandar aquele abraço a Pathy Alcaba, da Cigamora. Que sempre, com essa parceria que a gente tem, a gente consegue deixar florido o Carol Online. Floridíssimo. Olha que lindezinha. Sempre meninas lindas. Elas estão de parabéns. Elas arrasam. Super carinho aqui com a gente. Lindas. Olha aí, ó. Lucamar do Cigamora, aqui no Carol Online. Bye.